Oi gente, eu sou Rita Ávila e você está no canal Olhar Teatral, isso aí! E hoje eu estou aqui na porta do Sesc Copacabana para apresentar para vocês esse espetáculo, a próxima estação, um espetáculo para ler. Isso, maravilhoso, com o nosso Cacá Carvalho, mas é a autoria e direção do premiadíssimo autor Michele Santaremo. Michele Santaremo, coisa boa, não é? Gente, é uma história de um casal, Violeta e Máximo. Eles vivem por 50 anos, vivem juntos por 50 anos. Eles começaram em 2015 e vão até 2065. Gente, a peça é apresentada pelo nosso querido ator Cacá Carvalho. Eu queria que vocês viessem assistir essa peça que é contada por ele. Gente, ele dá vida a esse casal, a esses dois personagens que é projetado através de cenas ilustrativas. Mas eu não quero contar tudo, não. Vocês têm que vir aqui para assistir no Sesc Copacabana. Bora para o teatro? Beijo! Então estamos assim, vivendo a milhares de quilômetros de distância, só porque não é possível ser diferente? Não é possível ser diferente? Como assim? E estamos aqui discutindo se usar uma pílula para ter um fim ou não. Não, não. Esse não é o nosso tempo, isso não é justo. Nós somos gente do século passado. É por isso que eu me senti ignorado. E hoje eu estou aqui no Sesc Copacabana, no Teatro Mezanino, lindo e maravilhoso, com esse ator aqui muito, muito, muito simpático, carismático. Quem não lembra, né? Cacá Carvalho, jamanta. Deu vida aquela personagem jamanta de Torre de Babel, né Cacá? Sim. Então, hoje eu estou apresentando aqui para vocês a peça A Próxima Estação, um espetáculo para ler. E o Cacá vai contar para a gente, assim, mais ou menos. Cacá, não vamos contar tudo, não. Sabe por quê? Para o pessoal do Olhar Teatral vir assistir você, não é? Conta bem pouco. É o seguinte, ao chegar aqui, as pessoas se deparam com esta tela de fundo e um leitor, onde eu entro e começo a ler. É um espetáculo que o espectador me vê lendo. E, do meu lado, essas imagens com as quais eu dialogo. Qual é a história? É a história de um casal. Um casal que se conhece em 2015 e vive junto, sem se separar... 50 anos. 50 anos, uma vida inteira. Até 2065, que nós não sabemos como é. Então, nós vamos conhecendo como é o tempo em 2065. E aí, nós vamos vendo que eles vão mudando o corpo, a relação, o mundo muda, o dinheiro muda, a vida tudo. E é isso. E é o que realmente acontece, não é, Cacá? É o cotidiano de um casal. Eles se chamam Violeta e Máximo. E o Cacá vai dar vida a esses dois personagens porque é um espetáculo de projeção, gente. E é a autoria e a direção do grande diretor italiano, Michele Santeramo. Cacá, eu falei certo, Cacá. Na mosca, na mosca. Não tem um erro. Ele é um grande autor e ele tem a capacidade de colocar personagens na nossa frente que são perdedores, querendo chegar à vitória na vida. Todos nós somos tentativa de vitórias e são ridículos. Todos nós somos ridículos. E eles são maravilhosos. Todos nós somos maravilhosos. E eles querem acertar na vida. Todos nós queremos acertar na vida. E todos eles são divertidos. Porque a vida é divertida. Então é uma comédia que vai pouco a pouco tendo um sabor amargo. E um sabor, à medida que eles vão envelhecendo, onde eles vão pensando o que eu fiz dessa oportunidade que foi a vida que eu tive. Então é um espetáculo para pensar, para se divertir, para ler. E para, através dessas imagens belíssimas, dessa artista plástica Cristina Gardumi, fazer reflexões sobre animais humanizados, humanos animalizados, que falam com vozes particulares e textos muito bonitos. Isso aí, gente. Que coisa boa, né? Vocês não podem perder. Venham aqui para o teatro e venham assistir a próxima estação. É uma história de um casal que tem muita poesia, ironias, conflitos. Menina! Ai, traições. Por que quem não trai? Por que quem não se arrepende? Gente, então é isso aí. Cacá está convidando vocês. A Rita Ávila do canal Olhar Teatral está convidando vocês. E toda a equipe de direção, de ilustração. Todo mundo, toda ficha técnica está aqui. Toda feliz fazendo esse trabalho maravilhoso. Uma forma diferente de contar a vida. Não é, Cacá? Exato. Nós estamos aqui até o dia 24 de fevereiro. Sempre de quinta a domingo. Sempre às 20 horas. 20 horas, 20 horas, 20 horas, 20 horas. Esperando você. Venha. É baratinho. É divertido. E depois eu fico ali na porta. Batendo papo com cada um. Abraçando. Querendo saber o que você achou dessa aventura. Isso aí. De ler e se deixar ler também. E da gente também se envolver com a história, não é, Cacá? Exatamente. É isso aí. E eu queria te dizer uma coisa. Como você é autoastral. Como você é divertido e talentoso. Por isso que você tem esse público todo. E eu te agradeço muito o espaço que você está nos dando. Eu é que agradeço, juntamente com o Israel, nosso produtor, meu produtor, meu amigo, que teve essa ideia que me deixou muito feliz, Cacá. Ele me convidou para apresentar esse canal. E eu até me arrepio, gente. Isso não estava no script, não. Sabe? Tá, Cacá? É do coração que eu vou falar agora. Eu fiquei muito feliz com esse convite do Israel, porque eu amo o teatro. Eu costumo dizer que eu sou atriz desde o saco do meu pai. Menina, baça o saco, por favor. Coisa boa, né? E é isso. Eu fiquei muito feliz com esse convite do nosso querido amigo Israel. Eu acho que ele tem um bom olho, uma sensibilidade e acertar. Você é muito talentosa, muito divertida. E uma voz se encanta. Uau! Ui, muito bom. Obrigada, Cacá, pela participação, por vocês e toda a equipe aqui, né, está participando do canal Olhar Teatral, porque para a gente é um presente também, não é? Tanto para a carreira, para a classe artística e para a gente também, porque o canal Olhar Teatral é aquele canal que leva o teatro até você e você até o teatro. É isso aí. Que maravilha. Então, gente, vem até o teatro e o teatro está aqui esperando por você. Beijo. Talvez sim, como é que podemos saber? Cada caixinha tem um certo tipo de filho, sei lá. Talvez se pegarmos outra e dentro estão pílulas com comportamento feminino, então aquela talvez seja a caixa das marias. Talvez seja assim. E qual você quer? Gente, que espetáculo maravilhoso. É o nosso cotidiano. Vocês não podem perder. Dá pena quando acaba, dá pena, dá pena quando acaba. A gente quer continuar, porque a gente se identifica muito através de poesias, ironias, conflitos. É a história do casal, não é? E esse casal é muito divertido. Gente, vocês não podem perder. Venham ao Sesc Copacabana assistir a próxima estação com o nosso querido Cacá Carvalho. E agora aquele pedido, aquele que eu sempre faço. Gente, se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, comentem. Sabe por quê? Porque o canal Olhar Teatral é um canal que leva você até o teatro e o teatro até você. Toda agenda cultural vocês não podem perder, tá bom? Beijo da Rita Avila e de toda a produção do canal Olhar Teatral. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma